Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o último recurso para você receber o seu repasse na hora aqui no aplicativo da Uber Drive Esse vídeo pessoal ele faz parte de uma playlist, essa playlist está aí na descrição Onde eu ensino as 5 formas para você receber o seu repasse aqui no aplicativo da Uber Então se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo ou sobre esse tema Basta ir na descrição, eu vou deixar no primeiro link na descrição o link da playlist sobre o repasse aqui da Uber Beleza? E aí você vai ter lá 5 formas de solicitar o repasse e adiantar o seu repasse na plataforma da Uber Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você que não é inscrito no canal Já se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega Com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa pessoal, não trabalhe com o aplicativo só, tenha outros aplicativos para ampliar aí a sua fonte de renda Beleza? Beleza! Galera, qual que é a última opção aqui que eu vou disponibilizar para vocês nessa playlist Que é sobre pagamento, sobre adiantar o pagamento Eu já mostrei 4 formas aí sobre como adiantar o seu pagamento e existe essa última forma É uma forma meio que integrada com a plataforma que você pode receber durante as viagens E qual que é essa forma, galera? Essa aqui, você vai vir aqui nessa chave, ok? E vai ativar essa opção aqui, aceitar em dinheiro Você pode aceitar em dinheiro Isso quer dizer que você vai receber pedido só em dinheiro? Não, tá? Ele vai intercalar entre dinheiro e cartão Mas essa é uma forma de adiantar o seu repasse, tá? Você recebendo em dinheiro do seu cliente Por exemplo, você recebeu R$50, tem R$100 de crédito lá no seu saldo Ele vai debitar esses R$50 desses R$100, tá? Então eles debitam, ok? De acordo com o valor também da taxa de entrega que eles pagam para você Então eles debitam esse valor dos R$100 ali, tá? E essa é uma forma de você receber adiantado aí o seu pagamento, ok? Então essa é a dica do canal É só ativar aqui, beleza? Não quero receber mais em dinheiro Volta aqui e desativa a opção de receber em dinheiro Que você não vai receber mais em dinheiro só em cartão de crédito Só em pagamentos online, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você Tenha tirado sua dúvida Não esquece de assistir a playlist que tá aí embaixo Eu mostro outras 4 formas, né? São 5 formas de receber o seu repasse adiantado aqui na plataforma Tá bom? Então lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas Pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio Deixa aí nos comentários Que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal Tá bom? Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!